Música A discussão sobre as obras de drenagem e pavimentação nas ruas do bairro São João foi levantada pelo vereador Marcelo Copercelta após o vereador Padre Décio reivindicar melhorias na Lagoa do Vapabuçu Tem que ter respeito com o povo do bairro Vapabuçu porque todo mundo lá paga em dia, inclusive eu, já estou com minhas contas todas pagas estou com meus impostos todos pagos vocês não estão fazendo favor nenhum para o povo do Vapabuçu não para vocês irem lá e fazer um paliativo, um serviço porco, igual foi feito da outra vez O Copercelta questionou o investimento de 8 milhões em obras de drenagem Uma rua, você gastar 8 milhões, então eu pego esses 8 milhões com todo o respeito que eu tenho com o pessoal da Abadia e resolvo o problema da Lagoa aqui, do bairro do Padre Décio Renato Gomes saiu em defesa dos investimentos A gente sabe que ali não é uma rua simples e ali não é um serviço só de uma rua, Marcelo Eu acho que é importante passar essa informação para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento porque é uma captação de água, de chuva, que vem lá de cima que para resolver o problema da rua Sídio da Abadia não é simplesmente a questão do Sídio da Abadia ela vem fazendo desde lá da rua Santa Juliana até o final na Renata Zeredo E o vereador Milton Martins aproveitou a comunicação pessoal para abordar a tramitação do projeto de lei 113 do Executivo que dispõe sobre o programa municipal de incentivo à recuperação de créditos tributários decorrentes do ISSQN O parlamentar informou que participou de reunião com o Executivo para discutir a emenda ao projeto que aumentaria o prazo de anistia Foi apresentada pelo Executivo uma emenda de 95% de desconto em setembro 90% em outubro, 85% no mês de novembro, 80% no mês de dezembro e 70% nos três primeiros meses, janeiro e fevereiro e março Nós trouxemos a emenda para casa, vamos colocá-la nas comissões Já reunimos e debruçamos sobre ela e claro, se ela estiver contenta da população da necessidade da população, na próxima reunião, se Deus quiser, pode estar tudo resolvido O anteprojeto de lei 89 de 2015, que dispõe sobre a proibição de queimada na zona urbana do município de autoria do vereador Padre Décio, recebeu apoio dos parlamentares Em reunião extraordinária, foram aprovados em segundo turno e redação final os projetos de lei 132, que cria gratificações para servidores do Poder Legislativo que participarem de workshops promovidos pela Câmara Municipal e emenda modificativa ao projeto de autoria da mesa diretora e também o projeto de lei 126, que altera a lei municipal que cria e denomina bem público de autoria do vereador Milton Saraiva Ao fim da reunião, também foi composta a comissão formada pelos vereadores Padre Décio, Gilberto Dorceiro e Marli de Luquinha para análise de veto do Executivo ao projeto de lei 70 sobre lei orçamentária de autoria do vereador Dalto Andrade Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto